A física newtoniana apontava que o universo era uma máquina feita de matéria, mas em 1925, a física quântica mostrou que na realidade o universo é feito de energia. A energia é como ondas na água, e aquele formato das ondas que você vê na água é na realidade energia passando por ela, que é o mesmo formato da energia que vai para o espaço. A questão é, quando duas ondas estão indo de encontro uma com a outra, o que acontece quando elas se chocam? Elas se entrelaçam e interferem uma na outra, e isso ocorre da seguinte forma. Se eu pegar duas pedras do mesmo tamanho e deixá-las caírem na água da mesma altura, as ondas provenientes do impacto estarão sincronizadas devido à semelhança entre os dois objetos. E quando elas se chocarem e interferirem umas nas outras, haverá uma somatória de energia que fará essa onda ficar ainda mais poderosa. Esse fenômeno se chama interferência construtiva. Mas também existe o efeito oposto. Por exemplo, se dessa vez eu pegar as mesmas pedras e jogá-las da mesma altura, mas em tempos diferentes, significa que isso criará ondas fora de sincronia. Ou seja, enquanto uma onda estará subindo, a outra estará descendo, e quando elas se chocarem e se interferirem, uma acabará cancelando a outra. Isso é chamado de interferência destrutiva. Pode parecer complicado, mas você já experienciou isso na sua vida. Você já até conhece esses fenômenos, só que por nomes diferentes. Por exemplo, a interferência construtiva é comumente conhecida por vibe positiva, e a interferência destrutiva por vibe negativa. Um exemplo comum de vibe positiva é o seguinte. Suponhamos que hoje é sexta-feira e você foi chamado pra uma festa. Você tá cansado, mas mesmo assim decide ir. Chegando lá, você encontra outras pessoas que estão com suas ondas em harmonia umas com as outras, inclusive com a sua. E como ondas sincronizadas se transformam em uma mais poderosa quando se chocam, aquele ambiente tira seu cansaço e te preenche de uma energia positiva que te faz muito bem. Agora um exemplo de vibe negativa. Suponhamos que você esteja esperando na fila de um estabelecimento, e atrás de você existe um grupo de pessoas despejando ódio umas nas outras, falando mal de alguém ou reclamando de suas próprias vidas. O que acontece com a sua energia? Ela diminui. Afinal, energias fora de sincronia entram em conflito e cancelam umas às outras. O que acontece com a sua energia?